Bu! Tinhoso! Olá pessoal! Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal. O tio Mario, está gozando a vida. KKKK! Então eu, Baphomet, do Acre, vou dar uma ajudinha e gravar o vídeo de hoje. Bora colocar essa jaca pra voar pangarezada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho